Música Vamos nessa, então, muito boa tarde. Eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. Finalmente chegamos a sexta-feira durante o programa aí. Vou passar pra vocês aí alguns toques e shows, já que durante a semana a gente sempre passa pra vocês aí shows, eventos, principalmente eventos gratuitos e cursos, mas hoje vamos dar uma priorizada nos shows aí, já que chegou sexta-feira, final de semana, tá chegando, né pessoal? Vamos nessa, então, no radar de hoje, quem vem fazendo um som ao vivo é a banda de blues, jazz e rock e rock and roll, a Lê Rabanello Blues Combo, o grupo existe desde 2008, já participou de importantes festivais nacionais e internacionais, tocando ao lado aí de lendas do blues como J.J. Jackson, Magic Slim e Kim Wilson, este último considerado aí o melhor guitarrista de blues ainda em atividade. E ainda no radar de hoje, vamos conferir um bate-papo da nossa colega Fernanda Fel com a banda Suricato. Vamos nessa, então, a gente começa o radar desta sexta-feira com muita música ao vivo, ao som do Ravanello. Vamos nessa! I was born in an L.A. I was born and raised like that I eat forever I catch Cause I'm an L.A. cat Sometimes I eat like a king Sometimes I run like a thief Yes, I'm good where I'm at Cause I'm an L.A. cat I'm an L.A. cat I'm an L.A. cat I'm an L.A. cat And I roll my den guitar solo Se inscreva. 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 Todos nós somos músicos já por natureza. Não para ter uma banda. Primeiro nos tornamos músicos para poder acompanhar outros artistas. Por exercício da profissão a gente sempre pesquisou muita coisa. Sabe? Eu e o Guinho entusiasta em vários outros instrumentos. Sabe? Toca 200 milhões de instrumentos. Eu também toco um monte de coisa. É por exercício da profissão. Não foi uma coisa pretenciosa, sabe? Para o programa. Sabe? Ah, vamos aparecer agora tocando isso ou aquilo. É. Foi mesmo uma forma, uma força de expressão mesmo da banda. O que foi legal, talvez, o ponto positivo que as pessoas tanto falam. É disso ser usado pela primeira vez numa música pop. Não uma primeira vez. Mas assim, cadê a Nacional? Tanta gente assistindo. Talvez essa estranheza da música pop. O instrumento dele é milenar, sabe? É muito antes de qualquer coisa, sabe? O Didierie Du. Não tem absolutamente nada de novo. Ser usado isso na música pop, acho que foi o grande gol da gente. Como que é, Rodrigo? Essa questão aí que tu falaste, né? Vocês já eram músicos antes, vocês têm essa formação. E na televisão trouxe uma coisa muito diferente, um estouro muito diferente, né? Alguma coisa que a gente já via alguns anos atrás com os festivais. Como que vocês estão vendo toda essa mudança aí na carreira de vocês para a música? Porque provavelmente tem muitas bandas muito boas por aí que não têm essa visibilidade, mas que continuam fazendo um som super bacana. Olha, eu acho que depois de muito tempo, o inédito volta a se fazer interessante nos principais veículos de comunicação, sabe? As pessoas podem gostar do inédito. A música popular dos Estados Unidos já foi o jazz. Já foi também a música clássica, sabe? A Ivete Sangalo, de uma determinada época, era o jazz, era música clássica. Porque tinham meios para promover isso. Eu acho que a gente está adiante... Eu sou taxativo nisso, eu tenho quase certeza. É um grande divisor de águas, sabe? Porque as pessoas estão vendo que o inédito pode ser, sim, lucrativo. Pode ser muito bacana. A gente pode mudar, sim, o cenário da música. Com muita gente bacana que tem por aí. Eu acho que outros canais ou outras iniciativas para mostrar tanto o inédito, como, enfim, a releitura, a coisa autoral, enfim, artistas novos. A gente precisa de mais gente. Tem muita gente fazendo música boa por aí. Releituras. Vocês fizeram umas releituras super bacanas nas apresentações, né? Nesse novo trabalho aí que está por vir. Vai ter música autoral? Vai ter releitura? Qual que é a ideia? Olha, a gente está cheio de filho bonito nosso, né? A gente quer mostrar a gurizada toda, sabe? A gente tem esse lado, assim, de intérprete que é muito bacana. Mas a gente quer mostrar os guris, sabe? Que acabaram de nascer. Alguns que já estão mais velhinhos e ninguém viu ainda. A gente está meio preocupado com isso agora. Está certo. A gente agradece, então, a visita, a atenção de vocês. E todo mundo que está passando aqui pelo radar, a gente pede uma dica de um clipe que vocês achem bacana que a galera tem que assistir. Eu acredito que muita gente já conheça, mas é uma das grandes referências da banda e minha, pessoais, e se tornou um grandíssimo amigo. Tudo do Paulinho que vocês puderem pesquisar vale muito a pena. No programa Radar desta sexta-feira, estamos recebendo o Alê Ravaneiro Blues Combo, que está fazendo uma sonzeira aqui com a gente. Está mostrando músicas aí, já do repertório do seu terceiro disco. Todas inéditas isso aí? Todas inéditas. Essas três aqui são letras e os arranjos são todos nossos. E o terceiro CD, diferente dos dois primeiros. O primeiro CD, que foi lançado em 2009, tinha nove músicas covers e uma nossa. E o segundo CD tinha oito músicas nossas e dois covers. Esse aqui só vai ter músicas autorais, né? São músicas de vocês, que legal. Cara, apresenta aí todo o grupo para a gente. Vamos lá. Nas guitarras, Nicola Spolidoro. Pô, grande guitarrista. No contrabaixo, Sérgio Seubach. E na bateria, Clark Carvalho. Legal. De março de primeira. A gente assistiu aí... Daqui a pouquinho a gente fala sobre o aniversário do baterista da banda. Mas quem viu o programa desde o início viu a sonzeira que o Alê manda. Cara, e assim, a gente está aqui na TV, mas no palco vem mais ainda, né? Já assistiu o show de vocês. E chega o momento que eu já vi tu subindo em cima das mesas, né, cara? É, a gente tenta fazer o show não só uma experiência sonora, assim. A gente tenta fazer uma experiência mais visual também, né? Que a gente, estudando, assim, como é que eram as apresentações lá dos bluseiros que a gente gosta, a gente via que eles também tinham esse tipo de performance, né? Uma oportunidade muito grande, né? De interagir com o público. Sim, sim. E é uma coisa que, como a gente faz a música em inglês, o público muitas vezes não entende. Então, já dar uma introdução, assim, falar sobre o que a música vai ser fica mais fácil pra que eles prestem atenção, né? Legal. O seguinte, a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos aí, pequenininho. Um minuto a gente já volta aí com mais radar e com mais som do Alê. Então sai daí. Música